Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês no canal Maroto Galera, esse vídeo aqui é um vídeo de World Truck pra rapaziada que me mandar com vídeo aí Todos os vídeos, vou estar colocando pra vocês aqui que gostem de World Truck Vou estar colocando pra vocês aí, e galera, link não vou poder deixar na descrição Porque, é... tá dando muito ruim e eu não tô conseguindo colocar link na descrição, beleza? É isso aí, valeu e fui! Fique com o vídeo que tá top O Tão do Pichu, diga lá amigão Então Marinho, é nóis aí novamente ali, botando pressão aí na telebrasinha Em busca de mais um carrego, um descarrego Trazendo aí a cristalzinha pra conhecer o negócio de Belém do Pará Eu sei como é que é, é nada, o Pichu aí juntamente a Cristal É nada, trouxe a Cristal pra ver o exterior Vai vendo? É nada, tu não falou que passou no Goiás pra ver o estado exterior, né? É então, Cristal e uma mulher doce das pilas Tá bom, cara, beleza e tal, Pichu Vamo aí, véi, fazer mais um CD, manda um abraço pra rapaziada Galera do João e Vida e quinta parte ali com a rapaziada Que apoio? É nada que a Cristal ali fez uma pila qualificada Eu tô parado no hospital, o médico perguntou o que tá acontecendo Só pra lembrar que eu queria dormir, vai vendo? Pichu, é o Pichu, é o Pichu, é o Pichu, é o Pichu Falou do Pichu E o Fabinho agora tá com o F4000 frontal também, amigão Sacorra saindo do 608, pronto, falei É o Pichu É o 608 melhorado, é? Abraça a Marfalda aí A Marfalda então aí, a Cristal do K10 Segura, João e Vida Falou, Faísca, falou, Cardan Enfim, um abraço pra rapaziada aí Até mais um CD, Zan Tudo de bom do Pichu Ganha o Pichu, esqueceu, mas põe na mão Vai, né? Não, Bid, that's nothing I want more You know it's true Everything I do I do it for you I do it for you Não tem problema, tá, falou Vai, assim, vai dedicado ao povo do Seasa Os verdureiros que perdoem de Belo Brasil Trazendo a vitamina pra galera, né, legal O povo da verdureiro Um, dois, três, quatro Então Pro Seasa eu vou Eu vou pro Seasa Pro Seasa eu vou 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 Acha que seu som é bom? Não. Vai ver. Improvisamos o toquinho por aqui. A galera acelera e bota pressão. DJ Wagner, o próprio original. Celezão Tapetão Mix. Aqui o bagulho é doido, hein? Quando o César eu vou, eu vou pro César.